Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso que eu tô fazendo, né? Basicamente acabei aqui no Canadá, se eu gostei, achei que valeu a pena e tudo mais. Se você não é novo no canal e não tem ideia do que eu tô falando, já aproveita esse momento pra se inscrever aqui. Meu nome é Camila, eu tenho 24 anos e desde o começo do ano, ali em março, bem quando estou na pandemia mesmo, eu tô morando aqui em Vancouver com meu namorado, a gente veio pro Canadá pra estudar e trabalhar por no mínimo 2 anos. Aqui no canal eu faço muito vlog, mostrando mesmo a nossa rotina, como que é nosso dia a dia, como que é aqui em Vancouver e também aquele vídeo eventual, né? Como é o dia de hoje, sentando aqui falando sobre alguma coisa específica pra vocês. Bom, agora que já deu pra me conhecer um pouquinho, primeiro de tudo, muito bem-vindos ao canal e vamos pro vídeo. Bom, hoje de tudo, vamos começar com aquele bom e velho disclaimer, né? Que essa é a minha experiência, foi pelo que eu passei, são as minhas opiniões, pode ser gente que tem opiniões totalmente diferentes. Então, isso é só eu contando aqui o que eu achei e pelo que eu passei. E os valores que eu vou falar aqui também foram os valores que eu paguei há um certo tempo atrás. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui contando de todo, todo o processo de como a gente fez pra parar aqui. E eu paguei esse valor faz muito tempo, então pode ser que as coisas tenham mudado. O curso que eu vim fazer, então, foi o curso de Marketing Digital. O nome inteiro é Digital Marketing Specialist. E eu vim fazendo na escola, num colégio privado, né? Que tem a diferença entre colégio privado e público que eu já expliquei. No mesmo vídeo que eu acabei de mencionar, vou deixar ele linkado aqui. Então, eu vim fazendo num colégio privado que chama Cornerstone. O nome inteiro é Cornerstone International Community College. É um nome grande. Mas, pros íntimos, é só Cornerstone mesmo. Acho que vale a pena ressaltar que um curso de Marketing Digital é um curso um pouco mais difícil de você encontrar num colégio privado, né? Você vai encontrar em colégios públicos, né? Faculdades mesmo, universidades e tal. Mas um colégio privado é um curso meio diferenciado, digamos assim, né? De se ter, então, que é um ponto já super positivo. O curso, ele tem uma duração de um ano, mas ele é no estilo co-op. Então, o que quer dizer é que estão seis meses estudando e seis meses fazendo um estágio na área. O valor do curso que eu paguei na época foi de R$8.895. Mas, quando eu fechei, eu peguei meio que uma promoção que tava tendo com a Canadá Intercâmbio. Que foi a agência que a gente fechou pra vir pra cá. Então, eu acabei pagando um pouquinho mais barato. Pelo que eu conversei com os meus colegas de turma, todo mundo pagou em torno de R$9.000, R$10.000. Esse valor, né? De R$8.895,00 pro curso. Não tem nada envolvido com moradia, com alimentação, com nada. Foi valor pago para o college, especificamente. E a mais desse valor, a gente também teve uma taxa de R$850,00. Que foi material fee. Que é como se fosse aí uma taxa pra cobrir, tipo, materiais que você vai usar na aula. Tipo, livro, matéria. A matéria. Mas algumas coisas que eu acho que vale a pena ressaltar nessa parte técnica do curso. Como eu falei, ele é no estilo co-op, né? Então, você estuda por seis meses. Você tem aulas só por seis meses. E os outros seis meses, você tem que fazer um estágio. Que ele é um estágio obrigatório. É tipo na faculdade. Você tem que fazer o estágio. Senão, você não se forma oficialmente, né? Você não recebe o diploma. E como você já pode imaginar, né? Por ter essa parte do estágio. E aqui no Canadá, qualquer curso acima de curso de línguas, você tem o direito de trabalhar. Então, você tem, junto, né? Quando você vem fazendo esse college, esse curso, como qualquer outro. Você tem o direito de trabalhar. Você pode trabalhar meio período, enquanto você tá tendo as aulas. E depois que acaba o período de aula, você pode trabalhar full time, né? Oito horas por dia, quarenta horas semanais. Nossa, gente, a luz vai ficar totalmente diferente do vídeo, tá? Porque agora começou o sol abaixado. Tem que gravar rápido, porque eu não vou ficar sem luz. E uma coisa muito importante é que esse curso, como eu acredito que todos, ou a grande maioria dos colleges privados, ele não te dá direito ao PGWP. Eu acho que é assim a sigla. Que é aquela extensão do vício que você pode fazer quando você vem fazer uma faculdade, por exemplo. Quando acaba o seu curso, você pode pedir o PGWP, que é uma extensão do seu vício pra você ficar só trabalhando aqui no Canadá, depois que termina o seu curso. Que, se eu não me engano, ele te dá direito a ficar até três anos aqui só trabalhando. Mas esse curso não te dá direito a ter o PGWP. E ele também não te acrescenta pontos se você tá pensando... Tá vindo com a cabeça de migração, sabe? Tentando vir pra migrar. Ele não vai ser um curso que vai te ajudar nessa parte de migração. Pra eu poder, né, ser aceita no curso, eu só precisei fazer uma provinha de inglês. Porque, né, de novo, como é um college privado, você não precisa ter feito alguma faculdade prévia. Você não precisa ter um currículo prévio. A maioria dos colleges privados são assim. Ele meio que se equivale a um técnico do Brasil. Então, pra ser aceita na escola, só provinha de inglês. E, obviamente, pagar. E pelo curso só exigir a prova de inglês, tem pessoas de idade diferentes. Na minha sala, por exemplo, tinham pessoas que tinham terminado, né, de fazer colegial. E estavam ali pra entrar na faculdade. Em vez de entrar na faculdade, vieram fazer esse curso. Mas também tinha eu e outros que, né, eram meio que da minha idade. Que já saíram há alguns anos da faculdade. Já tinham trabalhado. Alguns já tinham experiência em marketing digital, assim como eu. Mas também você tinha pessoas bem mais velhas. Bem mais velhas. Nossa, vão ficar puto comigo. Pessoas um pouco mais velhas, né, de seus 35 anos. Que já tinham, né, uma carreira. E que eu tava tentando procurar alguma coisa nova. Talvez seja uma transição de carreira. Ou tinham, né, os seus próprios negócios. E estavam buscando esse curso como uma fonte de aprender marketing digital. Pra usar pra si, né. Pra aplicar no seu negócio. Isso é o que vocês ficarem muito curiosos. Já vou falar que eu gostei, sim, do curso. Achei que valeu a pena. Mas agora eu vou falar, entrar um pouco mais detalhes, né, do que eu gostei. De como aconteceram as coisas. Os pontos negativos também. E depois eu faço o resumo ao geral. Então, não sai fora do vídeo ainda não. Então vamos lá. Imagine você, jovem Camila, com jovem Matheus. Chegando no Canadá, dia 12 de março de 2020. Coronavírus era apenas o quê? Uma coisa distante. Uma coisinha que ninguém achava que ia dar nada. Pois bem, chegamos aqui um mês antes do meu curso começar. E o que aconteceu em uma semana? Pandemia. Mas então, um curso que era, né, previamente. 100% presencial, né? Você ia lá na salinha, sentava com os coleguinhas, o professor ali na frente. Você tinha toda essa parte da comunicação, da aula presencial, que é muito diferente da aula online. E o pessoal teve que, assim, rapidamente, em algumas semanas, adaptar tudo pra aula online. No total, eu tive sete matérias com seis professores diferentes, que teve um que repetiu aí pra duas matérias. Mas as matérias foram digital marketing, que foi a matéria que a gente teve mais tempo, basicamente metade do curso a gente tinha essa matéria. A gente teve SEO, né, Search Engine Optimization, que é basicamente Google. Como fazer essas coisas aparecer no Google. Bem resumidamente. Teve outra que chamava Web Analytics, que é basicamente Google Analytics, Google Ads e Tag Manager. Daí a gente teve uma matéria dedicada pra social media, né, redes sociais. A gente teve uma matéria que, na verdade, se dividiu em duas. Na metade do tempo a gente teve uma, na metade do tempo a gente teve outra, que foi Web Graphics. Então, na metade do tempo a gente teve Design, que a gente aprendeu Photoshop e Illustrator. E na outra metade do tempo a gente teve WordPress. E a matéria final foi Campaign Management, que é uma matéria que dura ali as dois últimos meses. Um mês e meio, final do curso, que é você vai aplicar, né, tudo que você aprendeu em um cliente real. Pra quem tem alguma noçãozinha de marketing digital, todos os nomes das matérias que eu falei vão ser, né, nomes muito conhecidos, né. SEO, Google Ads, Google Analytics, todas essas coisas são coisas que você precisa saber, né, e conhecer pra fazer marketing digital. Isso foi uma das coisas que me chamou atenção até quando eu tava vendo o curso. Foi esse currículo, né, de ter ali tantas coisas, tipo, certeiras e que eu sabia que eu ia usar. Acho que vale fazer um parênteses agora, que eu não falei no começo, mas eu já trabalhei com marketing digital, né, eu me formei em relações públicas, mas faz dois anos e meio que eu trabalho com marketing digital pra empresas. Então eu já tinha uma noção de tudo isso, mas eu nunca fiz um curso, eu não estudei isso, né, na minha faculdade a gente não via sobre isso. Então eu nunca tinha aprendido realmente, né, o que eu sabia era de Google. E como eu já falei, eu achei que valeu muito a pena, eu fiquei muito feliz com o curso, eu tinha os meus medos, né, de não ser uma coisa muito legal, porque college privado não é conhecido por ter esses cursos mais específicos, né, você normalmente tem iBusiness, e então eu fiquei com medo, assim, de, né, fiquei naquela dúvida, putz, será que vai ser bom mesmo um curso técnico, assim? E foi ótimo, mesmo eu já sabendo algumas coisas, eu aprendi outras, ou aprendi o que eu já sabia, mas aprendi, tipo, de verdade, entendi tudo que funcionava por trás, né, do que eu sabia fazer ali. E um outro ponto muito legal, que eu quase ia esquecer de falar, é a questão dos certificados. Então em várias das aulas, das matérias, né, a gente, uma das provas eram certificados, então a gente tirou certificados, né, reconhecidos pelo mercado. Outro ponto que eu acho que é muito relevante é a questão dos professores. Os professores são sensacionais, pelo menos os que a gente teve, né, que a minha turma teve, mas eu fiquei muito feliz com os professores, a maioria deles tem anos e anos e anos no mercado, já passaram por poucas e boas, cada um tem uma experiência, né, específica em alguma coisa, todos com, tipo, muito conhecimento e muita coisa pra passar, então uma das coisas que eu achei, assim, mais ricas, digamos assim, da aula, é essa questão de você ter a troca com o professor e de você poder tirar muita dúvida. Isso é uma coisa que eu gostei muito, porque como eu já tinha uma experiência, né, em marketing digital, tinha algumas coisas que eu já sabia, que eu tinha algumas duvidazinhas, então eu aproveitava pra perguntar mesmo pros professores, mesmo se eles não estivessem falando especificamente daquilo, né, eu, quando tinha um tempinho, eu perguntava alguma coisa, e eles super aberto e, né, explicavam e faziam, explicavam, explicavam, explicavam até todo mundo entender. Agora, alguns pontos negativos, né, porque também a gente tem que falar das coisas que nem tudo é perfeito, nunca. Uma coisa que eu, né, nem só eu, mas todo mundo, acho que, sentiu, foi essa questão das aulas serem online, mas, obviamente, isso não tem nada a ver com a escola, nada a ver com o curso, né, foi um... O acaso, né, a vida tá aí, ela segue, ela acontece, não tem o que fazer, tem que só se adaptar. Por mais que a escola se esforçou bastante em adaptar, os professores tiveram que mudar, né, todo o jeito que eles davam a aula, porque é muito diferente a dinâmica, né, da aula presencial e da aula virtual. E, querendo ou não, né, eu acho que a gente teve aí uma perda de algumas coisas, porque na aula presencial os professores têm as brincadeiras que eles fazem, os exercícios diferentes que eles fazem, debates, né, coisas que não fluem tão bem pela aula virtual. Outro ponto negativo é a questão do material fee, que eu comentei lá no começo, que a gente tem que pagar 850 dólares pra cobrir materiais, livros. É o material que ele vai ser usado pra dar aula. Mas, assim, a gente não usou nenhum livro, não usamos nada em nenhum programa, tirando o Photoshop e o Illustrator, que tudo bem, tá incluso nesse valor, mas foi o quê? Acho que era 200 e pouco, 300 dólares o pacote, então aí tem uns 500 dólares aí que, tipo, eu não sei pro que que foi, entendeu? Eu não entendi muito bem isso, por que esse material fee, né, por que não já tá incluso no valor do curso, não sei. Agora, o último ponto, que na verdade não é um ponto negativo, é uma coisa que eu achei que meio que deixou a desejar, assim, ou que pelo menos eu tinha imaginado que seria diferente, que foi essa aula final, né, de client management, que é esse projeto final pra um cliente real. A ideia da aula é super legal, né, você ter um cliente real, que você vai tá ali dentro dos parâmetros da sala de aula, com o professor pra te amparar, te ajudar, né, caso você precise, pra você ter seu, talvez, né, primeira experiência com o cliente. E por mais que no final da aula eu tenha ficado satisfeita, assim, mais ou menos, foi meio turbulento o começo. Porque todas as outras aulas que a gente tava tendo, ela era naquele estilo de aula que você conhece, você tem o professor lá falando com você, você faz um exercício, você escuta a matéria. E essa aula não, ela tem toda uma mentalidade diferente, né, eles tentam fazer como se você tivesse numa agência, numa startup, alguma coisa assim. O passo da aula era assim, ó, era tudo pra ontem, era, ai meu Deus, faz isso, faz aquilo, tem que fazer isso em 20 minutos, fazer a pesquisa do cliente, a estratégia que na outra matéria, né, em outras aulas, você tinha, tipo, era o seu trabalho que você tinha uma semana pra fazer, você tinha que fazer em duas horas. Então eu fiquei um pouco, tipo, assustada, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto, não gosto de mudança, então eu tava com as coisas tudo acontecendo de um jeito, daí do nada, pá, não é nada como eu esperava mais. E a gente acabou tendo alguns problemas de comunicação com o cliente, desde o começo a gente, né, foi dito pra gente que a gente ia ter um budget, né, um orçamento real do cliente, que a gente ia poder usar o dinheiro do cliente pra fazer, pra fazer ads, pra fazer todas essas coisas, mas no fim, nenhum dos clientes, foram três clientes diferentes, né, a turma de 15 pessoas se dividiu em três grupos, e no fim, nenhum cliente deu budget nenhum, no caso a nossa, pelo menos, nem sabia que ela precisava dar um budget. Outra coisa, né, que antes de chegar a conhecer os clientes, o professor falava que a gente ia ter, era acesso às redes sociais, né, do cliente, mas no fim também ninguém teve acesso a nenhuma rede dos clientes, mas a questão não foi não ter o acesso, né, a questão foi que ficou parecendo uma falha de comunicação mesmo, porque foi dito isso pra gente, mas quando a escola, né, apresentou o projeto pra eles, acabaram esquecendo de discutir, mencionar algumas coisas. Mas no fim, a gente conseguiu aplicar algumas coisas, foi legal, né, colocar a mão na massa mesmo, trabalhar em grupo, mesmo que não tenha sido, né, o que a gente imaginava que ia ser, a gente conseguiu tirar proveito disso. Bom, falei um monte aqui, já tô há uma hora gravando, vamos ver o tamanho que vai ficar esse vídeo, até o sol já foi embora, né, no caso. Mas pra resumir então, eu acho que o curso é bem legal, se você é uma pessoa que, né, tem curiosidade de descobrir mais sobre marketing digital, ou se como eu, você já trabalhou um pouco na área, tem uma noção, mas nunca, né, realmente estudou sobre isso, eu acho que é um curso que vale muito a pena. Se você é uma pessoa que já tem anos de experiência em marketing digital, já é, né, tem uma carreira nisso, aí eu acho que, né, a questão do curso, assim, não vai enregar muita coisa nova pra você. Mas o curso é legal, você aprende coisas, óbvio que se você comparar com uma faculdade, né, com um curso de faculdade sobre isso, com um diploma de faculdade, é diferente, porque na faculdade você vai ter, sei lá, no mínimo dois anos de estudo, né, são seis meses só de estudo, então não dá pra aprofundar em um monte de coisa, tem várias coisas que acabam nem sendo mencionadas, mas pro curso de um ano, mas que na verdade são seis meses só de estudo, eu acho que é bem legal. E também, tirando que você vai fazer uma faculdade aqui, né, você vai gastar o triplo, o quádrupo desse valor, porque é por volta de 14 mil dólares o semestre, então se for fazer ali dois anos, né, que os cursos menores normalmente são de dois anos, né, façam as contas. E óbvio que além do curso, você tá tendo toda a experiência de vir morar no Canadá. Morar em outro país, poder trabalhar aqui, a gente não veio com a intenção de migrar. No caso, como eu já falei, esse curso não é o curso ideal, se você tá vindo com a intenção de migrar, é melhor realmente esperar mais, juntar dinheiro e investir em fazer uma faculdade. Bom, esse foi o vídeo de hoje então, pessoal. Eu já tô aqui no escuro até, nem sei como vai ficar esse vídeo depois. Preciso investir numa ring light? Preciso. Posso? Ainda não. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que tudo que eu falei tem ajudado quem tá na dúvida de vir, procurando, né, procurando college e procurando cursos, eu sei que eu passei por isso, eu procurei muita opinião da galera online, porque, né, estamos lá no Brasil sem conhecer alguém que já fez o curso, você fica bem naquela, meu Deus, será que vale a pena, se é bom, se não é? Então eu espero que com tudo que eu falei, né, vocês consigam aí ter uma ideia melhor. Então já sabe, né, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda aí a conseguir crescer o canal pra conseguir comprar minha ring light. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho